O assunto agora são as dificuldades financeiras da Corol, a cooperativa agroindustrial de Rolândia. A situação é bem complicada. A dívida já é três vezes maior que o patrimônio. Por isso, os bens da cooperativa devem ser leiloados. Pioneiro na cooperativa, seu Nicolau já foi até presidente da Corol. Hoje, não vê perspectiva. Eu acho que não tem mais saída. Não tem mais condições. Porque a dívida que a Corol tem hoje é muito maior do que o seu patrimônio. A cooperativa vive uma crise generalizada. A justiça determinou que os bens da Corol fossem a leilão. A oferta foi publicada nos classificados dos jornais. A cooperativa tenta barrar os leilões, alegando que teria prejuízo, porque o valor dos imóveis estaria abaixo do de mercado. A proposta agora é vender tudo e dividir o dinheiro entre os credores. Mesmo assim, segundo a Corol, a conta não fecha. O patrimônio está estimado em 230 milhões de reais. E a dívida total pode chegar a 800 milhões de reais. A melhor saída seria nós negociarmos a dívida global com todos os credores e cada um receber proporcionalmente o seu crédito dentro de uma escala. A Corol foi fundada em 1963 como uma cooperativa de produtores de café. No fim dos anos 70, começou a se expandir de Rolândia para outras cidades. Chegou a ter 30 entrepostos na região. A gota d'água foi em 2009, quando 700 produtores assinaram notas de crédito rural, uma espécie de nota promissória. Elas garantiam um empréstimo de 15 milhões de reais para a cooperativa, que não foi pago. Com dificuldades para atender os 4 mil associados, em 2010, a cooperativa arrendou todas as unidades de produção para a Cocamar, de Maringá. Em junho deste ano, uma assembleia afastou a antiga diretoria da Corol sob alegação de falta de prestação de contas e de má gestão. Um novo grupo foi eleito e tenta vender o patrimônio para pagar dívidas. A sede da Corol em Rolândia é o retrato desta decadência. Um dos locais mais movimentados da cooperativa era este, o Balcão de Negócios. Por aqui, agricultores comercializaram safras e mais safras. Hoje, a situação é esta, um local abandonado, todo vazio. Os diretores sabem que dificilmente a Corol vai voltar à atividade. Eles tentam dar um fim digno à cooperativa. Tem que renegociar essas dívidas e que outro assuma, porque no nome da Corol não há mais condição de tocar. Um leilão já foi cancelado pela Justiça. Outros dois estão marcados para este mês. A Corol informou que contratou empresas especializadas para avaliar o patrimônio e os valores das dívidas. Os resultados devem ficar prontos até o dia 15 de dezembro.